Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil né gente gente olha onde é que eu estou no condomínio Playa Vista Shangri-La ali na frente tá as dunas gente ali tá o mar finalzinho de tarde tarde maravilhosa pouco vento sol céu azul e hoje eu quero te mostrar essa casa lindíssima maravilhosa casa um sobrado de altíssimo luxo mobiliado decorado 460 metros de área construída terreno de 469 metros piscina em concreto aqui na frente tem uma suíte linda que interage com as duas uma sacada lá em cima maravilhosa essa casa tem detalhes gente que eu só vi aqui nela você vai se surpreender para para quem é novo aqui não conhece condomínio Playa Vista fica na praia de Shangri-La 120 km da capital Porto Alegre sem mais delonga vamos conhecer essa mansão maravilhosa que eu separei para você hoje vamos lá o 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, aqui, gente, tem um espaço gourmet maravilhoso Uma ilha, gente, aqui de concreto Olha só, concreto aparente Foi passado aqui, gente, um verniz Foi lixado, ficou maravilhoso isso aqui E atrás do concreto, dando aquele toque minimalista A gente tem o contemporâneo aqui, gente Ó, um celestone laranja Um mármore, que parece um celestone laranja Cervejeira tá aqui, a pia tá aqui A torneira monocomando, estilo cantor casual Você pega aqui e sai cantando Pensei em mim Não, não vou cantar Pensei em mim, corretor Diego, né Vou comprar essa casa Olha o tamanho da churrasqueira, meu cara Aqui, já com A gente tem aqui um fogãozinho com o top Aqui a gente tem já, tipo, uma paejeira Aqui, aquele estilo que o espeto fica suspenso A ponta dele fica contra a outra parte Maravilhoso Revestido, até aqui tem pedra-ferro também, gente, ó Aqui atrás de mim tem um refrigerador Cara, isso aqui parece um tablet Olha só que top Panasonic, não vou abrir, tá? Quando você vier, vem a casa de cantinho Assim a gente abre, tá? Agora não Aqui tem outra salinha de estar, gente Olha que legal essa florida Parede laranja, sofá verde Deu um clima mais contemporâneo, mais alegre Até o ar-condicionado É laranja, meu cara Olha que louco isso aqui Aqui, gente, tem um patiozinho fechado, tá? Essa abertura aqui grande, tá? Ela entra pra dentro aqui do... Da parede Sensacional Olha só O terreno tem 469 metros A casa tem 460 de área construída A metragem do terreno, tá? A dimensão, aliás Ela é 18 por 26 Aqui eu ativei o modo psicodérico aqui, gente Não, é o LED aqui, gente, do GES que tá... Ela tá meio cansada, eu acho, né? Não sei Aqui uma cama de casal Uma porta-ranela que dá acesso ao pátio ali do lado Aqui a gente tem, então, o banheiro da primeira suíte A suíte terra Suíte do vovô Olha que laranjão diferente, né? Bem diferente mesmo E agora, meu caro Nós vamos conhecer a parte de cima da casa Vamos lá conhecer? Lá em cima você vai se apaixonar Lá em cima eu quero te mostrar algo sensacional Olha só, acho que bonito esse pé direito, né? Mas antes de ir lá em cima Deixa eu te apresentar a cozinha Cozinha, esses aqui são o pessoal do canal Olha só Toy quente, forno e micro Lá em cima, gente, armários Aqui armários também Ali temos um exaustor em 90 graus Aqui mais um fogão cooktop Uma lixeira no granito Esse aqui é um São Gabriel preto Armários aqui suspensos, gente E aliás Não, achei que tinha um LED aqui Não tem Achei que tinha um LED aqui E aqui, gente, ó Uma lixeira no granito aqui Aqui duas cubas, duas torneiras Aqui mais um refrigerador Mais armários Aqui, gente, áreazinha do café As máquinas do café Água, mineral, coisa toda Aqui área de serviço Já tem até um cercadinho aqui pro seu pet, ó Vai ficar hospedado aqui Tem um quarto aqui pra ele Aqui o junker tá aqui Aqui o quarto de jogar Tipo assim, sobrou Joga tudo aí Tô brincando Aqui é um banheirinho Quarto de jogar do outro lado Ó, aqui é um banheirinho de serviço Que pode servir também Pra piscina Qualquer coisa, né Dar a volta na casa Acessa ali Ó, o quartinho de jogar Esse aqui Eu não reparo Bagunça Todo mundo tem as coisas suas Pra jogar Então eles jogam aí Aqui, cara Fica no guarda-roupa Espera pra split ali também Tá bom? Gente Que casa Mais top Condomínio maravilhoso De frente pro mar Aliás, o Playa Vista De todos os condomínios da Beira Mar Existem uns 4, 5 condomínios Da Beira Mar Aqui no litoral, tá? De todos eles O Playa Vista É o único Que tá consolidado Tá pronto Você pode construir já E é o único Que tem testado Que é testado A frente do terreno Com 18 metros Isso deixa a fachada As casas Muito mais Imponente Isso é um detalhe exclusivo E aliás Se você procura um lote Nós temos uma promoção Pra você Um lote super especial Pra você aqui do canal Se você tiver interesse Em comprar um lote Chama a gente aqui também Que a gente tem Um lote pra te oferecer Que maravilhoso, tá bom? Olha essa vista aqui, gente Aqui de cima Linda a casa, né? Deixa eu começar A te mostrar Essa suíte aqui, ó Aqui é uma suíte Com cama de casal Também tem um detalhe Da gente Concreta, aparente LED Armário aqui Guarda-roupa aqui Atrás de mim Abertura PVC Gigante Aqui Aqui a gente tem O primeiro banheiro Da suíte Vou te mostrar ele aqui Essa aqui é a primeira suíte Aqui de cima A segunda suíte Aqui da casa Tá bom? Vou colocar a cabeceira Aqui, gente, ó Estofada Meia azulzinha, ó Essa é a primeira suíte Esse quadro aqui, gente Quem sabe o que é? Pode me dizer Essa tela, ó Que parece ferro Comenta aqui embaixo Acho que isso aí Não tá aí De bobeira, não É muito caro Gente, olha só Aqui uma cama de casal Mas o quarto É da gurizada aqui, gente Ó Bastante livro Coisa e tal É o quarto dos meninos Como é que diz o Paulinho? Dos moleque Gaúcho Dos guris Como é que diz Na sua região aí? Qual dá pra mim? Aqui, então O banheiro da segunda suíte Top Lindo também Aqui em cima, gente O piso, tá? Ele não imita cimento Ele imita madeira É um porcelanato, tá, gente? Olha só, gente Que legal, ó E é um porcelanato Ele deve ter 10 centímetros Por 1,20m Mais ou menos 1,20m Bem diferenciado Essa aqui é a terceira suíte Bem suarada Pegando sol da tarde Aqui, lindíssima Cama de casal também Olha só A ar-condicionado já tá aqui Gesso toda rebaixada Guarda-roupa Duas portas aqui Novo Mas tá aí Aqui o banheiro Da terceira suíte Olha que bacana Olha que detalhe Legal Esse Azulejo, gente Lindo, né? Então aqui É a terceira suíte Aqui de cima E agora a gente vai conhecer A quarta suíte Aqui tem um armário Uma rouparia Não vou abrir Tem roupa pessoal Tá, gente? Aqui Mas Boa ideia isso aqui Cabe bastante coisa Antes de conhecer o quarto A suíte principal Deixa eu te mostrar aqui Uma sala de estar íntimo Olha que legal, gente Olha que linda Maravilhosa, gente Você senta aqui, ó Pra curtir um filme Pra olhar uma televisão Aí Você pode estar Sentindo a lareira ali Curtindo Um filme Um vídeo Do corretor da praia Do Diego, né? Com uma lareirinha Se deu calor Você desliga a lareira Abre aqui a sacadinha E vem contemplar aqui A vista pro mar, gente Olha que linda Lá tá o mar, gente A gente tá a menos De 100 metros do mar, ó Ali tá o mar Como vocês viram No vídeo do drone No começo, né, gente? Tá Lindíssimo 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 Dia hoje Maravilhoso E olha essa sala Que linda, gente Olha esse Esse sofá azul Deu um destaque Aqui pro ambiente Aqui, então, gente A gente tem Mais um detalhe Importante aqui, tá? Qual é? Nós temos aqui, gente Mais de 15 metros De esterraço De sacada Frente e norte Com vista pro mar Por mais que ali Sejam lotes Aqui sejam lotes, tá? Que possam construir Futuramente Essa vista aqui Você nunca vai perder Pro mar Vai ser perene, ó Já dá pra ter uma noção De como tá a zona Pra você surfar Ou como tá o mar Pra você pescar No meu caso, né? E aqui Esse terraço, gente Tem um detalhe, tá? Ele tem esses banquinhos Aqui, gente, ó De concreto Pra você sentar aqui Tocar aquele violão Tomar aquele vinho Curtindo o final da tarde O amanhecer do sol No mar Aqui que é maravilhoso E agora, gente Nós vamos conhecer A suíte Que é essa daqui A principal Mas antes de acessá-la lá Deixa eu te mostrar aqui Aqui tem mais um lugarzinho Pra você sentar aqui E ler aquele livro Maravilhoso Só você O canto dos pássaros E o barulho do mar, ó Até aqui A casa é revestida Com pedra, gente Olha o detalhe Da arquitetura aqui Que linda, ó Aliás, se você precisar Nós temos constores De altíssimo nível Pra indicar Pra você fazer Sua casa Tanto aqui No Rio Grande do Sul Quanto fora Do Rio Grande do Sul Olha o detalhe Da coluna Inclusive Essa coluna Tá lá na varanda Lá embaixo também A mesma coluna Que linda, né? Olha lá o mar Gente, o marzão Tá lá Lindo dia Esse é o dia Que fez o senhor Alegremos-se nele Agora eu quero te mostrar Aqui a suíte Pra gente finalizar o vídeo Vem cá Deixa eu te mostrar aqui Aqui também, gente Ó Toda PVC Com tela mosqueteira Essa suíte Ela é peculiar Gente Ela tem algo diferente Quando você entra Você já entra direto Nas pias Dos banheiros Dos lavatórios, né? O banheiro aqui É totalmente aberto, gente Olha só Você entra aqui Tem essas duas cubas aqui Tem dois espelhos, né? Do casal Tem uma janela Com uma avenezina Lá por trás Aqui tem um nicho, gente Ó Que a proprietária Guarda então os perfumes Shampoo Creme Essas coisas assim E aqui, meu cara A gente tem Um banheiro Deixa eu te mostrar Olha só que detalhe Legal, gente Aqui você pode Tá tomando banho aqui E tem um vidro Lá pro quarto Ó Que diferente, né? Dependendo Pra o casal Se estimular Assim, né? A vida a dois A mulher vem tomar banho O marido E chama a mulher Mas também Não pode ser muito pequeno Senão não dá pra ver Tem que botar um banco Aqui, né? Ai, ai, ai Cara, tem que ir, né? Tem que ir Bom Aqui, gente É um close Tem duas portas Espelhadas Que ela fecha Aqui, tá, gente? Eu não vou fechar Não vou filmar muito Aqui que tem roupa particular Mas dá pra guardar Bastante coisa aqui, tá? Aqui uma cama de casal Linda, maravilhosa Cabeceira estofada Aqui um ventilador de teto Ventilador de teto Aqui, gente Aqui a gente tem mais Uma poltrona, tá, gente? Aqui tem uma sacada Duas janelas Essa janela que abre Aquela ali abre Você interage com tudo aqui Eu só não vou abrir isso aqui Porque a gente não achou O controle Tem uma Dessa veneziana também Que não tá bem direitão A gente decidiu não abrir, tá bom? Mas isso vai tá tudo arrumadinho Pra você, tá bom? Uma poltrona linda Maravilhosa aqui Lá tá a parte do vidro do box Água condicionada Split Aqui o LED, gente Tá acionado no modo psicodérico Então você Pra acelerar assim as coisas Eu vou ser ligado Uma vez pro coletor Linda, né, gente? A casa Maravilhosa, né? Eu quero finalizar esse vídeo, gente E quero te convidar Se você tem algum imóvel Pra que Pra que a gente possa Tá filmando ele Você contate a gente Nosso telefone e e-mail Tá aqui E se você é corretor Quer saber mais também Sobre a técnica de venda De vídeo Tem um curso Que eu tô fazendo, tá, gente? Um curso simples Mas bem poderoso Pra você O link tá aqui embaixo Tá bom? Quero te agradecer Por ter visto até o final Tá, gente? Até o próximo vídeo Deus abençoe Seu dia e sua semana Te dê saúde e paz Prosperidade Pra você prosperar E muita sabedoria Um abraço, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma